Um show pra você curtir, dançar e se emocionar Luquinhas da Bahia Luquinhas da Bahia A partir de agora, você vai curtir Luquinhas da Bahia Luquinhas da Bahia Direto de Itajibá, Bahia para o tomo E aí, Itajibá? Vamos que vamos! Luquinhas da Bahia, a partir de agora Em nome do Itacau, Produções de Lidão, das Prefídeas do Marquinhos Valeu, meu povo! Tamo junto! E aí? Vamos com a gente! E aí? Vamos com a gente! Vamos conversar! Daqui a pouco eu tenho muito bezerro, muita coisa boa! Luquinhas da Bahia, meu irmão! Esse é o maestro, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! southpond Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gue.. Vamos lá! Me sozinho, что кто, coordinating Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que me acabe o meu sofrer Um joga pra mim, do meu jeito assim E me alegre Alô, Léo Drinks, meu parceiro, meu irmão Eu só quero um amor Que me acabe o meu sofrer Um joga pra mim, do meu jeito assim E me alegre Alô, Léo Drinks, meu irmão Alô, Léo Drinks, meu irmão Lá de Léus, tá curtindo a gente O meu amigo Léo Drinks Meu parceiro, esse é o cara, hein Alô, Itazibá, tamo junto Mandar um forte abraço O meu amigo Tiago Skol Lá em Porto, curtindo a gente Pelas redes sociais, lá nos Estados Unidos A minha amiga Mari Nóbrega, também Ari Nóbrega Lá em Orlando, curtindo a gente pela internet Segura meu pai, segura, 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 segura Vamos fazer homenagem agora Uma das figuras, um dos compositores Eu não poderia esquecer ele Lá de Ipiaú Meu amigo Tito da Cruz Vou fazer homenagem a esse brother aí Vamos lá Alô, alô, alô Alô, Luquinha Em nome de Júlio Tapas, produção Menina Tu é que nem Freda Bonita Tu é que nem Freda Bonita Alegra todo mundo tem que ir bem E tem uma casinha de saber Alegra todo mundo tem que ir bem E tem uma casinha de saber Menina Eu tenho uma casinha de saber E se você quiser ainda Eu vou morar contigo lá pro céu Até a morte vem nos carregar Eu vou contigo lá pro céu Até a morte vem nos carregar Tu é que nem Freda Bonita Tu é que nem Freda Bonita Alegra todo mundo tem Alô, mano, eu sou uma forte abraço Alô, lá, sou o X Alegra todo mundo tem que ir bem E tem uma casinha de saber Alô, minha linda Alô, minha linda Menina Eu tenho uma casinha de saber Alegra todo mundo tem que ir bem Alô, Jack Forte abraço Alô, Jack Forte abraço Alô, Jack Alô, Jack A saudade que me faz A saudade que me faz O medo que me faz Valeu Volte logo Volte logo Vem me ver É só de acaracinha E aí Alô, Luiz Vamos subir, vamos subir, vamos subir Muita coisa boa pra rapaziada, hein gente Obrigado pelo carinho Todo mundo na internet curtindo a gente Vem só em São Paulo, Alô, Sting Lá no Piauí Vamos subir Negócio bom Negócio bom Tá acabando, hein gente Vamos curtir essa noite Alô, lá, o estacionamento Meu patrocinador lá em São Paulo Tamo junto E não posso respirar Não posso mais, não Até cá tá morrendo Não dá pra compandar Se plantar não dá Se nascer não dá Até pingar na boa A loleira Não posso respirar Não posso mais, não Até cá tá morrendo Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Aqui no 15 da Bahia Tá na Já tá pegada boa Não é de física Cadê a flor que dá baguim O peixe é do mar Mas o verde onde é que está Faz o verde onde é que está Faz o verde com ele sobreviver Cadê a flor que dá baguim O peixe é do mar O verde onde é que está Faz o verde com ele sobreviver Agora todo mundo começou a dançar, hein? E nome de Júlio Dantas, Produções, Cacau Produções Tamo junto, hein, negão? Você é responsável por nós Assim, ó O negócio é o seguinte Prenderam Vem lá, hein, e o irmão dele ficou muito zangado A história foi mais ou menos assim, ó E aí? Pantam dizendo que venderam, vim lá Não é verdade quem me disseram pra mim O homem que perderam foi seu amor mais velho Muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Falaram tem perdido um terrorista, vim Venderam o cacete num homem errado Que levou o pau Alô, Sheila Os homens enganados dizendo quero vim Venderam o cacete no seu rabinho Os homens enganados dizendo quero vim Agora o irmão ficou zangado e falou assim, ó Mas o Linhabar é o pai do Pilade E disse que essa história não vai ficar assim Ele devia fazer o maior regaço Que meteram o pau no seu rabinho Mas o Linhabar é o pai do Pilade E disse que essa história não vai ficar assim Ele vai fazer Alô, Itazibar! Vamos dançar que é o último dia, hein? Todo mundo! Os homens enganados dizendo quero vim Venderam o cacete no seu rabinho Os homens enganados dizendo quero vim Venderam o cacete Alô, não vai, meu irmão! Pessoal da internet, obrigado! Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi Valeu, rapaziada! Valeu! E aí, galera, tá tudo bem aí com vocês? Vamos dançar forró! Hoje é o último dia Daqui a pouquinho tem uma atração Diretamente de São Paulo Pra vocês Mas eu não vou falar agora, não Muita coisa boa vai acontecer Essa noite maravilhosa, tá bom? Prefeito Marquinhos Toda a equipe, toda a comissão Muito obrigado pelo carinho Vamo lá, papai! Uh! Vá! E aí! Vamo lá! Vá! Ei! E aí, Itajima! Uh! Alô, Lazo do Mix! Deixa a gente famoso, pai! Eu vou contar uma modinha vaqueira Eu vou contar uma modinha vaqueira Pra toda vaqueira, magaína, brincadeira Pra toda vaqueira, magaína, brincadeira Eu vou contar uma modinha vaqueira Eu vou contar uma modinha, alô, rei Pra toda vaqueira, magaína, brincadeira Pra toda vaqueira, magaína, brincadeira Ah, o que tem menino, não tem o balancê Ah, o que tem menino, não tem o balancê E tem o luquinho, e tá bacana pra viver E tem... Agora o melhor pote é assim, ó É no balanço da rei É pra cerveja fia É no subida a poeira É só pra lembrar do rapadura com farinha, hein? Alô, dai! É no balanço da rei É pra cerveja fia É no subida a poeira Alô! Uai! Uai! É pra sumar! Eu vou assim, ó Menina, olha o foco Vale o focar, é alguém manda as ondas Na ponta não desce Vem, vale o foco Vale o focar, é alguém manda as ondas As a falhar Mas cadê ritinha aqui no peso é céu Tá com capina, tô dançando na casa do céu E te mantinho, maçã, pô, nenê Alô, família Tinho E te mantinho, maçã, pô, nenê Tô, pô, gata, pô, tinho Do santo, João Carneirinho meu Menina, olha o foco Vale o focar, é o alô, Léo Obrigado pelo carinho, alô, nenê Olha o foco Olha o focar, é alguém manda as ondas Vamos subir! Agradecer o pessoal da minha técnica Meu amigo Regis, meu amigo Guiú E acompanha o amigão lá em São Paulo Obrigado! Alô, gordinho! É o cara responsável pra gente aí, ó O cara é alguém manda as rodas a falhar Mas cadê ritinha aqui no peso é céu Tá com capina, tô dançando na casa do céu E te mantinho, maçã, pô, nenê Alô, família Tinho E te mantinho, maçã, pô, nenê Tô, pô, gata, pô, tinho Do santo, João, carneirinho meu Menina, olha o foco Vale o foco, Garel Alô, Léo Obrigado pelo carinho, alô, nenê Vale o foco Vale o foco, Garel Quem manda as ondas Vamos subir! Agradecer o pessoal da minha técnica Meu amigo Regis, meu amigo Guiú E acompanha o amigão lá em São Paulo Obrigado! Eu quero ver assim, ó E você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não viu, não, quis, não, dançou Aquela música alegre Olho com o olho na praça No meio da pogueira Ia, ia, ia Poucas e poucas se falam No meio da pogueira Tu pega o olhar Agora a sanfona começa a tocar O céu, as estrelas São lindas Meu beijo E quando o ar fica de milho Não passa Alô, fernado Venha todo mundo pra cá O trem Vem Brincar de melão Vem Vem brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Alô, pessoal de São Paulo Da Zona Leste Marcando prazer Mas você vacilou Vem Alô, Bet Todos os secretários Obrigado Chega mesmo Agora vamos fazer o seguinte Todo mundo pertinho da gente Todo mundo pertinho Pra gente sentir essa energia maravilhosa Todo mundo assim com a gente Alô, Júnior Saber que negócio Marcando prazer isso aí Alô, Júnior Chega meu povo Todo mundo Chega meu povo Do corra pra comissão Negócio bom Vamos subir, vamos subir Vamos mandar tempo, hein Daqui a pouquinho tem ele Daqui a pouquinho Vou chamar Eu quero ver Pega, pega no sol Não é forró A noite inteira é noite Daqui a pouquinho tem um cara, hein E pega, pega no sol Não é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero Eu hoje quero sem pé de mulher Vou atrás de você Pra ver qual é Brincar com uma mão Com uma piranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Bate, bate Vou com bate Viva o coração Assim, pega no balão Passa a gente viajar Parece verão É noite de São João Jackson Esse é o cara Mas eu quero Viva que pega no sol Não é forró É noite de São João Eu quero ver Viva que pega no sol Não é forró É noite de São João A noite inteira é noite de São João As águas E nesse dia, filho Caia lá no mar Um milhão Se não dá ver Lá, 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 lá Eu ia direitinho Um milhão Eu tenho o mesmo Viva que eu vou Pegar, pega no bol Chega na passarada Um milhão Doce, cara E aí Lá, 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 lá E nesse da sua De alohó O meu amor Não vai se mar